Meus irmãos, a parte do Senhor Jesus, isso que vos fala é o Diácono, de Euclácio Pedro, de Paulo Afonso, na Bahia. Estamos juntos? Mais uma live no dia de hoje. É isso aí, muita gente já comigo nessa live. Vou trazer uma reflexão da palavra de Deus para nós. Em seguida, nós vamos estar orando por todos que estão comigo nessa live, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que vos fala é o Diácono, de Euclácio Pedro, Paulo Afonso, Bahia. Sou da Assembleia de Deus em Paulo Afonso, tá certo? Meu pastor é o pastor Carlos Arruda. Nossa sede fica na rua São Francisco, no coração da cidade, tá bom? É isso aí, meu povo. Você de perto, de longe, obrigado por estar comigo. Maria das Neves, Cleiton, Cleiton Barr, Barbosa, né? Diô Marcos, Paiva, Ambugão, Ronaldo Silva, Tara, Tara, Bernardo, vou orar por todos vocês, tá bom? No finalzinho, Maria, Diane, Maria Rodrigues, Miril, Maria... Alessandro, Rocha, Márcia, Cristina, Sandra Mara, Sandra Mara, Antônio Carlos, Dio Marcos, Paiva, né? Ali, Antônio Carlos, Lenira, Seni, Eliane, Maria Conceição, Deus, olha aí o Deus, glória a Deus, amém? Olha aí o Deus, glória a Deus, amém? Graças a Deus. Aqui no Salmo 70, Salmo de Davi, dois versículos da parte de Deus. Vamos ler aqui. Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Salmo de Davi. Diz assim, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fique envergonhado e confundido os que procuram a minha alma. Volte para trás confundido os que me desejam mal. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, apressa-te em me ajudar. Amém? Salmo de Davi. Pastor Nélio. Olha aí o meu pastor Nélio. Pai do Senhor, meu irmão. Deus abençoe a Estonélio, meu amigo. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui é o Salmo 70, Salmo de Davi. Davi foi um rei abençoado por Deus. O próprio Deus falava com o rei Davi. Sim, o próprio Deus. Aleluia. Falava com Davi. E Davi foi um homem, segundo o coração de Deus. Abençoado. E quando Davi entrava na guerra, o Senhor dos Exércitos, o Deus do Céu, vencia a guerra por Davi. Explica. São muitos. E Davi diz, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Tá vendo aí? Davi pede livramento de Deus. Porque os inimigos são muitos. Se multiplica. Davi é um homem de guerra. Venceu muitas guerras, muitas batalhas. E as nações vizinhas sempre guerreavam contra Davi, tentando parar Davi. Mas o Senhor dos Exércitos guerreava por Davi. Ele nunca perdeu uma batalha na direção de Deus, é claro, né? Na direção de Deus, Davi nunca perdeu uma batalha. Amém? Glória a Deus. Na nossa vida, muitas vezes nós estamos igual Davi. Eu, você. E começa a falar com Deus, dizendo, apressa-te, Senhor, em me livrar. Livra-me, Senhor, dos inimigos. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Porque eu estou solitário e aflito. Davi diz aqui, ó. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Apressa-te por mim. Tá vendo aí? Glória a Deus. Oração de Davi. E nós venhamos orar como o rei Davi. Pedindo a providência de Deus na nossa vida. Pedindo o livramento de Deus. Porque grandes são as aflições de o justo. Mas o Senhor nos livra de tudo. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo. Aleluia. Quanto mais você se esforça pra obedecer. Nós estamos igual Davi. Eu, você. E começa a falar com Deus, dizendo, apressa-te, Senhor. Em me livrar. Livra-me, Senhor, dos inimigos. Apressa-te, ó Deus. Em me ajudar. Porque eu estou solitário e aflito. Davi diz aqui, ó. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio. O meu libertador. Senhor, não te detenhas. Apressa-te por mim. Tá vendo aí? Glória a Deus. Oração de Davi. E nós venhamos orar como o rei Davi. Pedindo a providência de Deus na nossa vida. Pedindo o livramento de Deus. Porque grandes são as aflições de o justo. Mas o Senhor nos livra de tudo. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Mas tem bom ânimo. Aleluia. Quanto mais você se esforça pra obedecer a Deus, pra viver em comunhão com Deus. A aflição multiplica. As aflições se multiplicam sim. Porque você é um homem sincero. Reto diante de Deus. Então o inimigo, ele começa aleluia, jogar a vara, etc. Mas tá repreendido em nome de Jesus. Com Jesus nós somos mais do que vencedor. Glória a Deus. Que na nossa oração nós venha falar igual o rei Davi. apressa-te, ó Deus. Em me ajudar. Apressa-te, ó Senhor. Em me livrar. Oh, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado por mandar essa palavra. Já vou orar. Apresentando cada nome. Cada pessoa que está comigo nessa live.